Me Vejo Perdido Te Quero Mais Viver Assim Te Quero Bem Perto De Mim A Noite Vem Já Não Vou Me Importar Hoje Eu Quero Me Deixar Levar Hoje Eu Quero Me Deixar Levar Em Tua Graça Eu Vou Mergulhar Sobre As Obras O Poder Andar Sobre As Obras O Poder Andar Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh22 Caminhei sozinho E nessa longa estrada Eu Me Perdei E no Silêncio Eu Fiquei Mas a sua voz sussurrou e eu ouvi o seu amor Eu pude compreender A noite vem, já não vou me importar Hoje eu quero me deixar levar Hoje eu quero me deixar levar Em sua graça eu vou mergulhar Sobre as ondas vou poder andar 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 Sobre as ondas vou poder andar